Música Uma nova série no canal. Palpites da rodada do campeonato brasileiro. Espero que acompanhe e deixe seus palpites dos jogos no comentário. Após um empate com Timão, fora de casa. O Figueirense jogará no Orlando Scarpelli diante do Vitória, que vem de derrota em casa. O palpite para esse jogo é de 1 a 0 para o Figueira. Após uma vitória fora de casa. O Sport jogará na Ilha do Retiro diante do Atlético Paraná em si, que vem de vitória em casa. O palpite para esse jogo é de 2 a 0 para o Sport. Após uma vitória fora de casa contra o líder do campeonato. O Atlético Mineiro jogará no Independência diante do Santa Cruz, que vem de derrota em casa. O palpite para esse jogo é de 3 a 0 para o Atlético Mineiro. Após uma derrota fora de casa. O Fluminense jogará no Edson Passos diante da Ponte Preta, que vem de empate em casa. O palpite para esse jogo é de 1 a 0 para o Flusão. Após uma derrota fora de casa. O São Paulo jogará no Morumbir diante da Chapecoense, que vem de vitória em casa. O palpite para esse jogo é de 2 a 0 para o São Paulo. Após uma vitória fora de casa. O Santos jogará na Vila Belmiro diante do Cruzeiro, que vem de derrota em casa. O palpite para esse jogo é de 2 a 1 para o Santos. Após um empate fora de casa. O Internacional jogará no Beira Rio diante do Corinthians, que vem de empate em casa. O palpite para esse jogo é de 2 a 1 para o Timão. Após uma vitória fora de casa. O Coritiba jogará no Couto Pereira diante do Flamengo, que vem de vitória em casa. O palpite para esse jogo é de 2 a 2. Após uma derrota fora de casa. O Botafogo jogará na Arena Botafogo diante do atual líder do campeonato, o Palmeiras, que vem de derrota em casa. O palpite para esse jogo é de 3 a 1 para o Palmeiras. Após uma derrota fora de casa. O América Mineiro tenta uma reação e jogará no Independência diante do Grêmio, que vem de uma vitória em casa. O palpite para esse jogo é de 4 a 0 para o Grêmio. Lembrando que são apenas palpites, e não diminuindo os clubes aqui falado. Pois todos tem sua grandeza no futebol brasileiro. Se gostou deixe seu like e seu comentário e se inscreva no canal. E aguarde mais novidades. Games Luz porque futebol é minha paixão.